O DNA, ele é influenciado pelo som, o verbo. Jesus já dizia isso, né? O poder do verbo. Vocês sabiam que eu nem tava na... Porque não dá pra entrar muito, eu fico enlouquecida, eu fico falando tudo. Mas não dá, tem um pouquinho de tempo aqui. Por que que você... Sabe o eu sou? Eu sou sucesso. Eu sou vencedor. Negativo. Eu sou perdedor. Eu, eu sou fracassado. O DNA é influenciado pelo verbo. O que é o verbo? Fez sentido? A linguagem do DNA é um verbo. É um verbal. É um verbo. Quando você diz, eu sou vencedor, eu sou fracassado. Também são verbos. O DNA é influenciado pelo som. Por isso, os sons binaurais, as frequências, o som on do universo, que segundo alguns estudos, é a partir dali que o universo todo foi criado. Frequências. Qual a frequência de eu falar? Eu sou um sucesso. E eu dizer, eu sou um sucesso. Qual a frequência que atingimos aqui? Nosso corpo, ele é programável pela nossa própria linguagem. Quando você diz, Elaine, você pode. Entenderam? O nosso autocomando. A tua voz de autoridade. Você se colocar no comando da tua vida. Quando você erga a cabeça, você diz, eu posso. Você é linda. Você é competente. Você pode. Nosso corpo, nossas células. Nós falamos com as nossas células. E elas obedecem a esse comando através da nossa própria linguagem. Os nossos próprios pensamentos. E essa vontade que está aqui é a nossa intenção. É como se você imaginasse um oceano de energia. Onda. Milhões e infinitas realidades e possibilidades esperando você escolher o que você quer. E é no momento que você intenciona, que você escolhe, que você colapsa a função de onda. Então, a vontade, a intenção, o teu sonho, o teu desejo. E todo o processo mental, celular, biológico, físico, começa a acontecer. Porque o universo começa a juntar. Pessoas, atos, eventos, acontecimentos. Matéria. Para que aquilo possa se tornar realidade. Matéria. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri